Bom dia, bom dia galera, estamos seguindo, bom dia meus amigos, minhas amigas, estão vendo esse canal do Youtube hoje, domingão, muito frio, muita neblina, estamos seguindo hoje com a trilha de Tamandupá, Piracicapa para a Isolândia, os amigos aí de Limeira, vamos andar para esse lado hoje, muita neblina, um pouco de frio, olha o Felipe, olha aí, olha o caramba aí, beleza galera, daqui a pouco chegamos na trilha lá, e começamos a, retomamos a filmar aqui, Primeira trilha, trilha do corta-caminho, filha dado por mim, batizada por mim, não sei o nome dela, então, Hello Max,minha, do corta-caminhança, irmã do corta-caminho, não sei o outro, Pronto-caminho, espacular mano, aqui pessoal, Data trilha do corta-camin Courseado E aí? E aí? É, só tem que ir fechado. E aí? Se pegue a gente aí? É aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Peeee Não, 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 não. É, tá passando por toda a liseira Esse é o Juninho Splitter É galera, muita neblina, estamos todos sujos Estamos sujos de mato de sementes Molhados aqui Vamos lá É isso aí galera O gato do S Só pra festar ela só O gato de 250 do Juninho Splitter A extensão dela é boa Vamos lá Danos Dentro da liga Àsinking Fterno da liga Trem teleサdo Fterno da liga O que é isso? Valeu galera, obrigado aí pela paciência Valeu galera Bom dia, valeu galera Valeu, obrigado aí galera Obrigadão São da onde, de Piracicaba? Ah A beira de Piracicaba Deu lugar pra gente passar Opa Vosco é na f*** 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 O que é isso? 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 O que é isso?